Se não está na casa, tem um descanso que me chuta só Talvez eu ache algo mais forte, que faça eu me sentir melhor Depois do que eu já andei, depois do que eu tenho que andar Que sabe outro dia eu te volto em outro lugar Eu te volto em outro lugar A tua diversão é escrever Pra dizer que acabou de chegar Que passou por aqui e não quis me chamar Eu pego em saudade A terra inteira Pra comigo não sei eu me dizer Que não sabe o que quer e não quer mais saber Quando eu te peço pra esquecer o que eu quero te fazer De tudo que passou Quando eu te digo que eu não penso e fui que eu não paro de pensar Quando eu tento me esconder o que eu só quero te passar Eu te digo que eu não penso e fui que eu não penso e fui que eu não sei E só em outro dia eu te encontro em outro lugar E só em outro lugar Enão descanso e fui que eu não penso 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 e fui me disser Quando eu te peço pra esquecer o que eu quero te fazer Amém. 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 Amém.